Oi, gente. Estou em Curitiba, no Jardim Botânico, cartão postal da nossa cidade, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Iniciamos, baseado na declaração do Senhor Jesus em Mateus 7, versículos 13 e 14, uma série de três mensagens sobre as três etapas da vida cristã. Lá, o Senhor fala a respeito de uma porta e um caminho estreito, apertado e que conduz à vida e que, com isso, ele nos resume o conceito de três etapas, porta, caminho e alvo. Se você não assistiu a palavra anterior sob a porta, você pode pegar aí o link na descrição e se atualizar. Hoje, nós vamos falar a respeito do caminho e o vídeo da próxima semana será a respeito do alvo. Com isso, nós vamos ter uma visão abrangente da vida cristã e como essas etapas se complementam e como nós devemos interagir com Deus em cada uma delas. Fica comigo e nos próximos minutos você vai entender um pouco melhor a visão do caminho. O Senhor Jesus diz em Mateus no capítulo 7, nos reciclos 13 e 14, Entrai pela porta estreita, largue a porta espaçoso o caminho que conduz para a perdição e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida e são poucos os que acertam com ela. Já falamos que o Senhor Jesus apresenta três etapas distintas da vida cristã nessa declaração. Ele fala de uma porta estreita, ele fala de um caminho apertado e ele fala de um destino ou de um alvo que é a vida. Ele mostra que também pode haver um outro caminho que conduz a um outro tipo de destino que é a perdição, mas eu quero dar destaque aquilo que é o nosso interesse, o caminho que conduz a vida. Esse caminho tem uma porta e no vídeo anterior dessa série nós falamos justamente a respeito da experiência da porta. Mostramos também que a importância de entender as três etapas da vida cristã é porque o que Deus faz na nossa vida em cada uma delas é diferente e a nossa interação com Deus também é diferente e a soma dessas três etapas que vão nos levar a viver a obra plena do que Deus tem para fazer por nós. A experiência da porta e a experiência da conversão, do novo nascimento é quando tudo começa. Falamos anteriormente que para se passar por essa porta é necessário arrependimento e fé, mas não há necessidade de obras. Falamos anteriormente que é uma santificação inicial, mas quero te mostrar que ao longo do caminho e até o momento onde chegamos ao alvo ainda existem outros níveis de santificação, ainda existem outros conceitos a respeito de obras que precisam ser entendidas e precisamos entender a própria interação do Espírito Santo. Falamos que alguém antes de passar pela porta não pode ter o Espírito Santo habitando dentro de si, mas no momento da conversão e do novo nascimento, quando ele nasce do Espírito, ele recebe o selo do Espírito, o Senhor na pessoa do Espírito Santo passa a habitar na vida dessa pessoa. Então, a própria ação do Espírito Santo é diferente. Antes da porta e depois da porta ao longo do caminho, mas também será diferente no final, quando chegarmos no alvo. Então, me permita falar um pouco a respeito do caminho. Em primeiro lugar, porque ele é chamado de o caminho, não só pelo Senhor Jesus. O que hoje nós chamamos de cristianismo, a nossa fé, era no início, nas escrituras, chamada de o caminho. Não estou tentando dizer que nós temos que mudar a nomenclatura de forma alguma, mas nós precisamos reconhecer que havia uma nomenclatura diferente que dava muito mais sentido ao ensino, a ilustração que está por trás disso. Então, em Isaías 35, 8, Deus prometeu, falou através do profeta Isaías a respeito de um caminho santo. Quando, em Mateus 3, 3, a bíblia fala da chegada de João Batista, diz, ele é aquele de quem? O profeta Isaías se referiu dizendo, preparai o caminho do Senhor. O caminho do Senhor não era apenas a chegada de Jesus para exercer seu ministério, era o anúncio da salvação que ele traria. Nós lemos no livro de Atos, no capítulo 9, que quando a bíblia fala de Saulo perseguindo os cristãos, fala que ele tinha cartas de autorização para prender em Damasco aqueles que pertenciam ao caminho. Em Atos 19, 9, quando Paulo está em Éfeso, a bíblia diz que porque alguns começaram a falar mal do caminho, Paulo deixa de pregar nas sinagogas, aluga uma escola de tirana e passa diariamente a discorrer com os discípulos que haviam abraçado a fé ou o caminho. Em Atos 24, 14, quando ele está diante do governador romano defendendo-se da acusação dos judeus, ele diz, de acordo com o caminho a que chamam de seita, sirvo eu ao Deus de nossos pais. A expressão caminho aparece muito e ela dá uma ideia de movimento. Nós precisamos entender que, diferente do que alguns acreditam, o simples fato de passar pela porta não significa que está tudo resolvido, realizado, pronto ou consumado. Na verdade, a experiência de passar pela porta é apenas o início de algo agora que, como qualquer caminho, tem na própria definição dele o significado, indica a ideia de movimento. Aliás, nós vamos entender não só o movimento, a progressividade da vida cristã, mas vamos entender declarações bíblicas. Por exemplo, 1 João 2, 6 diz, se alguém diz estar nele, em Cristo, deve andar como ele também andou. O que significa esse andar como ele andou? Em Efésios 4, 1, Paulo fala a respeito da maneira como devemos andar, digno da vocação com que fomos chamados. Ele diz em Efésios 4, 17, aos meus irmãos de Éfeso, não andeis mais como andam também os gentios. A vida cristã é apresentada como uma caminhada, como um andar dentro desse trilho. Aliás, o apóstolo Paulo fala sobre correr com perseverança a carreira que nos foi proposta. Há uma carreira e essa carreira, assim como tem começo, ela tem fim. E nós precisamos entender isso. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 4, 7, eu completei a carreira. Ele diz, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Encerrar a carreira é não apenas chegar ao fim do caminho, que é o alvo, mas é fazer isso preservando a fé. Porque, infelizmente, muitos podem perder a fé. Quando em 1 Timóteo 1, 19, ele fala daqueles que naufragaram na fé. O apóstolo Paulo está usando uma ilustração de gente que iniciou o caminho, a jornada, mas abortou antes de terminar. O navio afundou e essas pessoas se perderam antes de chegarem ao alvo. Nós precisamos entender que o caminho deve ser vivido de olho no alvo, que é a última fase, a última etapa da vida cristã. O apóstolo Paulo nos ensina isso e no próximo vídeo dessa série nós vamos falar melhor, mas nós precisamos ser motivados a buscar o alvo. Durante o caminho, nós precisamos entender que o que Deus faz na nossa vida é diferente da experiência da porta. Se na experiência da porta nós ainda não tínhamos o Espírito Santo, ao longo do caminho nós o temos, não apenas para habitar em nós, mas para nos dirigir. Romanos 8,14 diz que os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus e agora nós podemos viver uma liderança do Espírito Santo que nós não tínhamos antes. Mas precisamos entender que o que muda não é só essa interação do Espírito Santo, mas a obra de santificação. Falamos no vídeo anterior que na experiência da porta há uma santificação inicial, mas é fato que essa não é toda a experiência de santificação que alguém pode ter. Prova disso é que lá em 2ª Coríntios, no capítulo 7, no versículo 1, a bíblia diz o seguinte, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemos de toda impureza tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Se a santificação inicial de passar pela porta tivesse sido completa, o que é que poderia ser aperfeiçoado agora? Mas se há um aperfeiçoamento, e o aperfeiçoamento agora é um processo. Em 1ª Coríntios 1,1 Paulo diz, aos santificados em Cristo Jesus, passado, algo que já aconteceu, chamados para ser santos, há uma santidade a ser vivida, há uma santidade ainda a ser alcançada, a ser aperfeiçoada e ela acontece ao longo do caminho. Nós precisamos entender que não só não está tudo resolvido ao passar pela porta, como também não está tudo resolvido ao entrarmos no caminho. As coisas só estarão completas em termos de redenção quando alcançarmos o alvo. A bíblia diz que nós estamos aguardando a redenção dos nossos corpos. Isso ainda não aconteceu. E Paulo diz em Romanos, no capítulo 7, uma guerra entre a carne e o espírito. E até que chegue o dia onde a carne seja plenamente redimida, haverá luta contra o pecado. Hebreus fala sobre a luta contra o pecado. Ele diz, ainda não tendes resistido até o sangue na vossa luta contra o pecado. Então, durante o caminho, nós sabemos que já fomos limpos do nosso passado de condenação. Não há mais culpa nenhuma para quem passou pela porta, mas há necessidade de aperfeiçoar essa santidade. E, se para passar pela porta não era necessário obras, nós precisamos entender que depois de passar pela porta, o caminho será vivido com obras. Por exemplo, em Efésios 2,8 e 9, a palavra de Deus diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de obras, para que ninguém se glorie. No entanto, no versículo seguinte, o 10, a bíblia diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, se é justo dizer que o homem não é salvo pelas obras, é justo também dizer que ele foi salvo para as obras. Aliás, na epístola de Paulo a Tito, eu quero ler esse texto, no capítulo 3, a partir do versículo 4 até o 8, o apóstolo diz assim, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus nosso salvador e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo nosso salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, ele diz, fiel a essa palavra, e quero que no tocante essas coisas faça essa afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Se, por um lado, ele diz que não passamos pela porta pelas obras e sim pela misericórdia e graça de Deus, por outro, ele diz, agora, depois de passar pela porta, precisamos andar nas obras. O grande dilema de Lutero, na reforma, ao levantar novamente a bandeira de que a salvação é pela fé e não por obras, era ter que lidar com a afirmação de Tiago. No capítulo 2 da sua epístola e alguns historiadores até dizem que Lutero queria tirar o livro de Tiago da Bíblia, porque Tiago diz, me mostra a sua fé que eu te mostro minhas obras. O que Tiago estava fazendo não era dizer que você precisa das obras para passar pela porta. Ele está dizendo que a fé se manifesta por meio de obras e que, principalmente, depois de passarmos pela porta, ela é marcada por obras e, entre elas, Tiago fala sobre ajudar o necessitado. Então, nós precisamos entender cada etapa da vida cristã. Não vivemos toda a santificação quando passamos pela porta. Há algo a ser desenvolvido agora, há algo a ser aperfeiçoado agora, enquanto caminhamos. Mas, mesmo à medida que vamos avançando, precisamos entender, temos que chegar ao fim, que é o alvo. Temos que completar a carreira, temos que viver a plenitude do que o Senhor tem. Precisamos entender cada etapa da vida cristã, o que Deus tem feito por nós e o que nós devemos fazer em cada etapa distinta. Mas, viver o caminho significa estar de olho no alvo. E, na próxima palavra dessa série, nós vamos conversar a respeito do alvo. O que é importância de vislumbrar esse alvo, de seguir determinado a alcançá-lo e o que nos aguarda quando, finalmente, chegarmos lá e, finalmente, alcançarmos esse bendito e glorioso destino da vida cristã, a consumação e a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Até que esse dia chegue, eu quero te encorajar, persevere. Não apenas ande, corra com perseverança a carreira cristã. Que o Senhor te abençoe e te fortaleça nessa jornada, em nome de Jesus. Deus te abençoe e 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 te abenç